Se tinha torcedor com medo de perder uma das maiores promessas do Atlético para os próximos anos, pode ficar tranquilo porque o Vitinho não vou. E só comprova a tese que o Atlético está se preocupando demais com o futuro. Está se preocupando demais em continuar montando equipes fortes. E essa equipe agora pode vir da categoria de base. Quando o Atlético foi o primeiro clube relevante, assim, um dos grandes clubes do Brasil a deixar os retrógrados dos campeonatos estaduais de lado, muita gente fez vista grossa, muita gente admirou, muita gente criticou. Só que esse comportamento começa a dar resposta. Ano passado você teve um Léo Perino, um Bruno Guimarães e um Renan Lodge sendo protagonistas de um título internacional, correspondendo muito bem a esse processo de transição. Esse processo de transição até de técnico. São João Diago Nunes, que conhecia muito bem esses jogadores, foi lá buscar para fazer uma recuperação do Atlético do Campeonato Brasileiro em uma grandíssima campeona sul-americana, uma boa campeona de libertadores, enfim. E foram os jogadores, e um desses jogadores já começou a render lucros financeiros para o Atlético, que foi o caso do Renan Lodge. E o Bruno Guimarães e o Léo Pereira vão render futuramente, sem a menor dúvida. Agora, esse ano, no ano de 2019, nessa mesma operada de utilizar jovens, de utilizar jogadores nesse processo de transição para o time profissional, você teve Vitinho, você teve Eric e você teve Halter se destacando mais. Ainda não são jogadores que mostraram tamanha importância como os outros três mostraram, porque os outros três chegaram sendo basicamente os protagonistas do time, os melhores jogadores do time. Não aconteceu isso ainda, mas esses jogadores já mostram a importância. O Lucas Halter é um zagueiro muito seguro, um zagueiro que passa, que tem muito mais da idade do que ele realmente tem. O Vitinho é um jogador importante, um jogador que decide jogo em Campeonato Brasileiro, como foi com o Internacional. Entrou e fez uma peça incisiva de um contra um, um atacante potente que vem fazendo um trabalho de fortalecimento para se tornar um jogador preparado para virar uma das principais peças do time, porque talento para isso ele tem. Não concorre com os jogadores contestados, como o Marcelo. O Eric acho que ainda vai precisar de mais um pouco de tempo, um marcador muito bom. Se eu poderia, se fosse eu, teria dado mais chances para ele, mas vai chegar o tempo dele. Então, o que dá para ver com essa renovação do Vitinho? O que dá para ver com esse movimento de mercado do Atlético? Não só com a renovação do Vitinho, mas com a contratação do Bocelli também. O Atlético é um clube que pensa no futuro. O Atlético está olhando para frente. Algo que eu acho muito interessante que esse camarada fala aqui sobre o Master City, que ele pensa em deixar um legado e por isso contrata jogadores jovens, jogadores que hoje já dão a resposta ao Master City, como é o caso do Phil Folder, como é o caso do Zinchenko, como é o caso do Gabriel Jesus, que ele não conseguiu usar o Douglas Luiz, mas gostaria. Enfim, são jogadores jovens que podem dar um retorno futuro ainda maior para o clube. Isso que o Atlético vem fazendo. Falei de duas gerações, dois anos revelando jogadores importantes para o elenco. E se você pensar em 2020, já tem jogadores também que estão preparados para fazer esse processo de transição urgente. Tem gente até hoje já pedindo o Kelvin, lateral direito, seleção de base, no time titular. O Jander é um jogador muito elogiado pelo Thiago Nunes, tem contrato até 2023. Mas quem é? O próprio Bocelli. Mas quem? O Vinícius, que é o centroavante. Então são jogadores que vão fazer esse caminho, vão subir para o time profissional. E como eu acredito que o Thiago Nunes vai ficar, tem contrato, enfim. Vão fazer parte dessa fabricação de um elenco. O elenco que o Atlético tem hoje é todo meio, vai ter potencial para se tornar todo meio de linha Atlético. Óbvio, algumas pensadas de mercado aqui, outras pensadas de mercado ali. Referências como Adriano, como Marco Rubi, sempre são importantes. Mas você conseguir moldar um elenco com o estilo de jogo do clube, esse estilo vertical, é algo muito importante. Algo que se faz muito no futebol alemão. Algo que se faz muito nas canteiras dos principais clubes do mundo. Quantas vezes vocês já não ouviram em relação à lamazia que molda os garotos para o estilo de jogo do Barcelona. Então o que eu tenho para falar para vocês é orgulho. O torcedor atleticano precisa ter orgulho. O que o Atlético Paranense vem fazendo. Vem estruturando sua casa. Já se fala de empresas querendo botar a sua marca na embaixada. Que vai transformar um estádio cada vez mais rentável. Ainda mais no momento que vai precisar pagar a reforma que aconteceu na Copa do Mundo. Consegue trazer jovens jogadores com muito potencial. Fabricar jogadores com muito potencial. E com perspectiva de venda. Com perspectiva de lucro financeiro para o clube. O que não tem como discordar que é muito importante. Mas primeiro eles precisam render aqui. Como foi o caso do Renan Lodge. Que rendeu aqui e foi vendido. Agora Vitinho, Kelvin, Janderson, Bozzelli e muitos outros. Tem esse caminho para traçar. Conquistar a torcida do Atlético. Virar ídolos, por exemplo, como o Bruno Guimarães. Para depois render dinheiro para o clube. Porque se você pensar na cabeça de um clube, sei lá, vou dar um exemplo. Sevilha. Que é um clube que tem um certo poder financeiro. O próprio Ramadri, o próprio Barcelona. Vamos ver. O lateral esquerdo do Atlético Paranaense é desse clube. O ídolo do Manchester City é desse clube. Supondo que o Bruno Guimarães vai para o Chelsea. O garoto do Chelsea é desse clube. São jogadores que renderam muito bem no futebol europeu. Neto, Alexan, vai criando uma casca no mercado para o Atlético Paranaense de um clube que revela muito bem. Isso só aumenta o valor dos jogadores com a marca Atlético Paranaense. E isso começa você valorizando jovens jogadores. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado da canelação. Deixem like, comentem, deslike. Enfim, participem. Interajem com o show de bola. Tamo junto. É nóis.